O que que foi? Você quer que ele saia dali? O que que você quer? Hein? O que que você quer? O que? O que? Ó, arrega minha blusa aí, o que que você quer? Eli, o que é isso? Larga a blusa Larga a blusa O que que você quer? O que que você quer? O homem que usava o esporte para formar bons cidadãos foi vítima de um crime cruel Ele passeava com o cachorro na rua de casa quando foi rendido por dois homens numa moto Em segundos eles roubaram o celular de Alexandre, atiraram e fugiram O presidente chegou e fez em tudo animar, mas senão não reagiu Alexandre era um amante da bola Quando ele foi um fanático, ele foi jogador de futebol E resolveu transformar...